Vô, 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 vô Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. porque é meio indagada, eu fico puto com ele na levada, ele foi na sua casa puto pra caralho e pegou a visão do seu pai prestada, só que ele esqueceu de devolver, aí fica puto, né, como é que seu pai vai conseguir assistir TV? Aí ele fica até pensando, filho, vamos no cinema, você, pô não pai, aqui é mais barato, mano, aqui tem antena, aí você senta pra ver filme com seu pai e começa a ficar gritando, seu pai, filho, o que que tá acontecendo? Você não vai informando, aí você fala de novo, pai, aconteceu, aí seu pai, que filho, caralho, o que que aconteceu? Aí você falou assim, pai, minha mãe veio de palhaçada, ele falou, sobe, mas até deixou a luz acesa ou apagada, aí você falou, pai, eu vou te falar já, aí ele fala assim, tranquilo, mano, eu vou te matar, você fala, pai, vai buscar a pipoca, aí ele acaba voltando com milho, você fala, pai, isso é milho, ele faz esquecer que eu não enxergo, meu filho, aí você diga que eu não sou mais barato, que eu não bagulho escuro, sabe o que eu pego agora, mano, eu te mato, eu sou um bom garoto, você sabe disso, meu mano, tá ligado, sua rima é até falsa, olha pro seu corpo, parece até uma caneca com duas alças. Ô, filho, o que que tava acontecendo no filme? Pô, fala, para de ser baba ovo, você quer que eu fale, pai? Johnny tá sendo traído de novo, bagulho louco, tá tranquilo, olha só, o meu falou que aconteceu na cena, Ed Fucker, tava lá com o meu pai, era cinema, só que agora esse cara não tava presente em si, irmão, na verdade ele tava presente, Providenciou a escuridão, do cinema porque ele é peca Você falou que eu sou o berila? Na realidade eu tinha os ponta aqui que nem boxe Então eu sou o Maguila Você vai ver o que é boxe Original, é de xerox Eu sei que você tá com dor no cox Você tá com o negão de dreadlocks Aí eu não sei se eu não tô nem boxe Num duplex, você não contou de Hermex Tá tranquilo meu anô, eu tô até contando um Rolex Você achou que tava comendo a gostosa num duplex Você achou que tava comendo o meu rito Usando juts e sex Passe um fax Porque você não vai ter talento nem pedindo pro SEDEX Fax com o SEDEX não rima A rima foi na sua copa É Os caras são competentes Rapazinha, da minha direita é a choice, a minha esquerda é a Johnny Mão pro outro e muito barulho Quem gostou mais da rima é a MC Joyce Mão pro outro e muito barulho Quem gostou mais da rima é a MC Johnny Me ajuda com a mão Me ajuda com a mão Mão pro outro barulho MC Johnny Mão pro outro barulho MC Choice Eu acho que deu a MC aqui Vou pedir de novo porque eu acho que a MC ganhou aqui Na moral, na moral, na moral Só mão pro outro, sem barulho Só mão pro outro MC Choice Só mão pro outro MC Johnny Olhem vocês, Johnny para a próxima fase Johnny quer pedir de novo? Vou pedir de novo então Mão pro outro, só mão pro outro choice O senhor vai ser ilegal Ó, ó Cês tão vendo, beleza Olhem Só mão pro outro MC Johnny Cê acha que deu a terceira rima, sinceramente? Não deu a terceira rima, rapaziada Não deu, vou contar Para, cê quer a terceira rima, Johnny? A terceira rima, Johnny assumiu a resposta então A terceira rima no barulho Quem terminou? Chess terminou? Chess volta Vambora Ô, 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 ô Ô, ô, ô Terceiro round, underground Tranquilidade, não vou nem falar de fraude Seu crano é igual um balde Na moral, agora você sai daqui e vai jogar ascaute Soltou no MC, os caras gritaram com a caralho Levantaram a mão pra você vir igual um viadinho, rimacinho Cê tá de sacanagem, Johnny meio de brasa Não quer rimar, porra Pega os cabulhos seus, vai pra casa Tranquilidade, irmão Cê tá bolado, tá levando o seu coração Eu tô rimando de freestyle Improvisa-se a minha arte Não importa se é grito Eu rima aqui ou rima em arte Eu tô rima em arte, rima em putão Porque você, o pessoal levanta a mão Você vem aqui e fica putão Eu fico até pensando Qual é o seu, meu irmão Qual é a você? Tá de sacanagem, mano Vem passar sua visão Ei, irmão, com certeza Só que eu acho que é o certo pelo certo E quando eu erro, eu também conserto Se desse terceiro round Eu achasse que deu você Eu ia dar o papo reto Não ia ficar falando de merecer Tá certo mesmo Cada olho é seu nariz Por isso que eu fui homem o suficiente Foi isso que eu fiz Por isso que deu você Meu mano, eu sou o Jony Você tem que saber, mano Isso aqui é batalha de sujeito homem Tranquilidade, agora já passou, seu idiota Agora esquece essa parada Vamos focar na tua derrota Tranquilidade, não esquece a bota Você sai daqui Porque seu homem, irmão Tá na sola da minha bota Tá na sola da sua bota Seu nome tá tatuoso na cadeia da minha pioca É uma bonitosa Se liga, mano Vai falar pra tu Seu pai tá com a minha mulher Tá me vendo no chão Ah, que papinho Quer dizer que você tá com a punheta pensando em mim Ah, que papinho Não tá me esclado Que cabia, rapão Se liga, mano Eu tenho adjetivo Você tava batendo no seu pai Como foi filho Aí você falou assim Mano, no improvisado Pai, você tá vendo errado Aquilo livro tava descolado É isso, terceiro round que vocês pediram Mão pro outro, muito barulho para MC Johnny Mão pro outro, muito barulho para MC Choice Mão pro outro, muito barulho para MC